A médica suspeita de enganar pacientes, dando falsos diagnósticos. Foi gravada comemorando a retirada de um melanoma, que é um tipo de câncer de pele. Só que essa doença, na verdade, não existia. A paciente era saudável. Triste, né? Bom, a profissional é formada em medicina, mas não fez especialização em dermatologia. E ela já foi denunciada, atenção, por 22 pessoas, com histórias parecidas. A Vanessa mostra a marca no rosto de uma cirurgia sem necessidade, que foi feita pela Carolina Fernandes Biscaia. Segundo a médica, ela estava com câncer de pele. Ela falsificou o laudo e me mostrou. Assim, ela fez um desespero, um terror psicológico enorme. A outra paciente gravou a consulta. Em um dos áudios, a médica, inclusive, fala para ela passar na igreja a agradecer. Faça na igreja e agradece a Deus. Tem coisas assim que a gente tem que agradecer, sabe? Em outro momento, ela chama a paciente de negligente. Desses critérios, eu acho que você foi um pouco imprudente, porque você teve um melanoma agressivo, você teve que fazer esvaziamento de linfonodos e, mesmo assim, você não teve a consciência de não ter exposição solar. A mulher que gravou os áudios comenta que já teve câncer anteriormente e, pelo nervosismo, resolveu gravar a consulta. Falei para o meu marido, eu não vou conseguir lembrar da consulta para contar para o meu pai e para a minha mãe o diagnóstico. Eu não vou conseguir lembrar do que ela vai me falar, porque eu estava muito nervosa. Desde janeiro, 22 pessoas denunciaram a médica. De acordo com a Polícia Civil de Pato Branco, ela dava falsos laudos de câncer, sem contar que se passava por dermatologista. Isso porque, de acordo com o Conselho Regional de Médicos, ela não tinha especialização para exercer tal cargo. Quem passou por essa situação sabe que a marca é muito mais do que física. Eu espero que justiça seja feita, que ela pague pelos crimes que ela fez, que ela pague pelo que ela fez para mim e para todas as outras vítimas.